Salve, salve galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que vocês estão? Boa madrugada, vamo que vamo Boy vlog por cá mais uma vez na sua tela, positiva, tentando ajeitar esse portozinho velho aqui Vamo que vamo pra mais um vídeo, lembrando da rifinha por apenas uns 50, você concorrer a 350 reais, beleza? Vamo que vamo, hoje nós vamos tá mexendo ali no caminhão, o link da rifa vai tá aqui embaixo O meu whatsapp vai tá aqui embaixo, também pode me chamar, ou no instagram também pode me chamar Quer acompanhar o nosso dia a dia? O instagram vai tá aqui embaixo e vai tá passando na tela aí também, beleza? Vou tá mexendo ali hoje ali no caminhão, mexi no vídeo passado, o vídeo passado foi o capu, né? Vocês viram aí, o retrasado foi, puxei a conselha pra trás, o último eu finalizei o capu, beleza? Hoje eu vou tá falando daquela máquina ali, muita gente tá me perguntando a configuração e tal, tal Tudo ali, então eu vou tá mostrando pra vocês ali, beleza? E sim, eu não posso falar muito, porque eu não sou profissional, se ela atende os profissionais, né? Que trabalham na área e tal Então, assim, pra se visse em pouco, igual eu tô fazendo, né? Tipo assim, não demanda muito dela, pelo menos tá me atendendo, beleza? Vou tá pegando ela ali e tá mostrando pra vocês Então tá aí, galerinha, ela vem nessa caixa aqui, ó Eu vou tá mostrando as especificações dela aqui na caixa, beleza? É uma super torque profissional, beleza? Super torque profissional Né? É uma inversa, inversa, né? Inversora de... IEM, eu não entendo nada desse sistema não 6.150 por 1k, bivolt Automático, ela é bivolt Eles falam em versão mig, né? Essas... Máquina migzinha Pelo menos das que eu pesquisei, galerinha Muitas... É... A melhorzinha que eu pesquisei na internet Das preço, o custo Pelo preço Né? Das outras, que é um pouquinho mais barata Mas... É... Eu vi falar bem dessa daqui, beleza? Eu vi falar sobre algum... Muitos dos vídeos que eu assisti no YouTube Tem umas que é... Eles falam inversora Mas elas não tem essa regulagem aqui, ó Entendeu? Ela tem um botão Tipo de desliga e desliga Desliga e desliga Tanto um lado, tanto do outro Diz que aquelas... Assim, não sei, né? Pelo que eu analisei no YouTube Muita gente falou que elas não... No caso, elas não são inversoras Igual a essas, assim, entendeu? Não sou... Não sou muito boas igual a essa Não sei dizer Porque eu nunca usei, beleza? Estou usando essa primeira vez Não mexo com solda Eu nunca mexi com solda Para a minha primeira vez É... Está aventurando nesse caminhão, hein? Beleza? Ela tem uma tensão de 65 volts No vazio Né? Ela é uma mig, né? Aqui está a pistolinha aqui do arame Passa por dentro Rolo de arame de 1 kg sem gás, tá? O uso dela é sem gás Então é aquele arame branco Mas essa eu comprei Paguei nela R$ 1.240, beleza? Vou ver se eu lembrar Eu vou deixar aqui, ó É... Vou entrar lá no mercado livre Vou deixar o printzinho aqui Do valor pra vocês verem No caso, R$ 1.240 Eu comprei só ela, tá? Tinha outras lá de R$ 1.400 Alguma coisa Já vinha tipo com dois Rol de arame Algumas outras coisinhas E tal, 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 tal Ela cabe 150 MIG BV Solda sem gás Tocha Euroconector para solda sem gás 9mm conector Beleza? Então... Deixa eu ver se do outro lado Fala alguma coisa diferente Mas não É a mesma coisa Beleza? Então tá aqui, né? A nota que veio É... A nota fiscal foi enviada Para o meu e-mail Né? Veio de São Paulo Então foi comprado Lá na Madeirite Aqui, ó Madeirite Comércio Industrial Lá na Avenida Antônio Cândido Machado Empresarial Palmeira Jordanésia Cajamar Beleza? Vou tá mostrando pra vocês aqui O que vem nela Beleza? Eu rasguei isso aqui, ó Pra ela ficar dentro da caixa Pra não ficar pegando poeira Então eu fecho aqui E boto a máscara por cima aqui Pra coisar Essa máscara aqui Mas essa máscara não veio, não Essa máscara aqui já tinha aqui Meu pai já tinha Ela me deu ela Beleza? O bom dela é que você vê Claro, na hora que Dá a solda Ela escurece Gostinho? Então eu vou mostrar pra vocês O que veio nela Tá? Ela veio Vou tirar tudo aqui Já mostro pra vocês Cansou? Eu vou mostrar pra vocês Eu, galera Eu particularmente Eu achei que era um pouquinho maior Mas aqui Ela dá o que? Dá Vinte Não dá nem quarenta centímetros A máquina, né? Não dá nem quarenta centímetros O palme é vinte Vamos por aqui Da ponta da tocha aqui Vinte Não dá nem quarenta centímetros Beleza? Ela veio a máquina, né? Com a tomada Algumas, não sei se é antigo ou não Dizem que tinha que fazer Uns outros tipos de tomada Não sei Mas essa aqui já veio Com esse tipo de tomada No caso tem que colocar um tênis Porque esses plug é grosso Beleza? Vem essa Essa tomadinha aqui, ó Ela até Deve dar um metro aqui Mais ou menos Um metro e meio Sei lá Vamos ver Aqui, ó De lá da máquina Ah, deve dar um metro e meio Quase dois metros De cabo Costil Aí vem aqui, ó A tocha mig Eu não vou desenroscar aqui Porque o arame Já tá passado aqui Beleza? Mas ela é aqui, ó Aqui é um conector Você encaixa bem encaixadinho Lá dentro Enrosca ele, né? Pelo menos eu fiz assim Enrosquei ele todo Tá? Ele vem isso aqui Tudo montado já Só aqui que não Aí Pra eu não ficar tirando e colocando Tirando e colocando Toda vez que eu usar Eu fiz esse rasgo aqui E já coloco junto com a tocha Porque o arame já fica aqui dentro Né, galera? Aqui ele saindo aqui, ó Beleza? Isso aqui não tem segredo Aí pra vocês verem O arame aqui tá amassado Porque ele bateu no chão ali Mas se queima na hora Aí vem o arame Passa aqui Não tem muito segredo De passar aí Ele tem essas regulagens aqui, ó O painelzinho dele É digital Tá? Digital Aqui é a velocidade Aqui é a velocidade, né? Velocidade do arame Ele sai com Se você aumentar Ele sai com mais Rapidez Se você diminuir Ele sai com mais devagar E aqui É a voltagem, né? Você vai aumentando E abaixa Positiva Mas essas latas fininhas Igual ali Tô soldando Tô usando mais uma amperagem Assim Entre 35 45 50 Beleza? Depende muito da parte lá Ele é digital Aqui é uma outra parte aqui, ó Essa aqui não é roscada Essa aqui encaixa Esse aqui que é o O terra, né? O cabo Deve dar uns 2 metros também Mais ou menos É do tamanho da tomada Aí ele tem um diferencial aqui, ó Que ele tem tipo Um encaixa Ele tem uma trava, tá vendo? Então ele encaixa no lugar certo Depois que você roda Ele tá travado Vi até muita gente comentando Que soltava tudo Mas Por ter essa trava aqui Credo que não deve sair à toa Assim, não Beleza? Então você encaixa ele ali E aí você coloca Na onde quiser fazer a solda Um pouco Se você for fazer uma solda Nesse para-choque Você coloca ele aqui Você vai soldar aqui Você coloca ele ali Pra ter terra naquela lata ali E fazer a solda Beleza? Mas é isso, galera Vê o manualzinho aqui, ó Se eu lembrar Ó, veio até um negócio aqui Eu não tinha visto Eu não tinha Tinha pegado Vem um negocinho Reserva aqui De passar arame Tá vendo ele descendo? Passa ali na ponta ali, ó Ele vai ali dentro Daquela tocha ali É onde que faz os contatos, né? Então esse aqui é a garantia, né? Dois anos de garantia Beleza? E é isso aí Essa aqui é a garantia dele, né? Então eu deixei ali Eu não tinha nem visto Que tinha essa ponta aqui Reserva Será que é parame mais grosso? É, parece que é parame mais grosso, galera Por quê? Pode ser utilizada Se eu não me engano Não sei se é de 8 A 1 1 milímetro Eu não lembro Tem que ver lá na descrição Ou ali no manual Deve falar também Beleza? Então eu vou abrir ela aqui, ó Ela é bem levezinha Bem levezinha aqui mesmo Aí abre aqui, ó Aqui vai o arame O aramezinho da Mixengar Ele é encaixado aqui, ó Não vou tirar aqui Porque tá com arame, né, galera? Mas ele é encaixado aqui Você coloca Não tem segredo Você tira isso aqui, ó Nossa, pô Tira isso aqui Né? Aí você tira Esse negócio que tá enroscando Arruela E o A mola E esse pratinho aqui, ó Coloca o arame ali Mas aí você tem que segurar Encaixa ele primeiro Aqui o arame Quando vai passar a primeira vez aqui, ó Quando você vai colocar o rolo Você coloca ele aqui Primeiro Antes de colocar ali Você coloca ele Porque aqui não Ele começa a desenrolar tudo Aí você coloca ele aqui Solta aqui esse pivô aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí desenrosca aqui, né? Pra não ficar alguma coisa, né? Pra não ficar muita coisa Aí você solta aqui assim, ó Puxa pra cá Levanta Aí ele tem aqui uma passagem de 8 milímetros Aqui, ó Nessa... Ele tem uma rodelinha aqui, ó Tem uma passagem de 8 milímetros E eu acho que de 1 milímetro ali Só não me engano Positiva Aí o arame tá na de 8 aqui A de lá É de 1 milímetro Aí depois que você passou ele aqui, ó Você passa ele aqui Aí tem um tubinho aqui, ó Você tem que encaixar ele no tubinho aqui Pra ele sair na tocha aqui, entendeu? Aí na que você passou ele no tubinho Você empurra um pouco Pra ele entrar pra dentro do tubo Aí você coloca ele em cima do de 8 Geralmente vem o outro de fora pra cá Aí você vira pra esse que é mais fino Então é o de 8 Coloca aqui Esse aqui é só puxar aqui, viu? Só você puxar aqui que ele sai, tá? Não vou coisar porque tá com arame Não vai ter como puxar Aí você desce Porque esse aqui que é o motorzinho que puxa Aí você desce a roletinha aqui Volta ele aqui, ó Aí você aperta um pouco, né? Você aperta um pouco Pra dar pressão ali no arame E aqui você vem e aperta Até o ponto que você vê Que tipo assim, ó Ele tá rodando com a mão, tá vendo? Você não pode deixar muito solto Porque que não ele fica desenrolando sozinho E fica muito... E vai muito rápido E não pode apertar muito Porque que não fica pesado pro motor puxar Positiva Aí Depois que você coloca ele aqui, ó O que você faz? Você liga na tomada Isso quase ligado, né, rapaziada? É quase ligado Depois que você liga na tomada Aperta o botão aqui, ó E vai apertando Você aperta o botão Vai apertando aqui E ele vai puxando Ele não... Até chegar aqui, ó Só que aí você tem que tirar essas duas Você tem que tirar essa ponta E aquela pontinha que tá no manual Aqui de dentro aqui, ó Deixa eu ver se tá pra mostrar Essa pontinha aqui de dentro Você tira ela Tira isso aqui E tira ela Que ela é enroscada Aí... Essa aqui não é não Essa aqui é encaixada Você roda pra um lado e pro outro Ela solta Aí depois você tira ali com o licate Ou com a chavinha Se não me engano aqui é seis ou sete Você tira ela E aí o arame Quando o arame chegar ali no tubo mais grosso Você pega, passa esse arame dentro da pontinha fina Depois enrosca ali E coloca essa outra aqui E tá pronto pro uso Positiva? Deu pra tirar a dúvida aí, galera? Eu não entendo muito, entendeu? Então eu comprei aqui porque Eu paguei R$1.240 Eu acho que compensou Eu não vou utilizar só ali Se eu quiser fazer uma solda no portão Que eu posso fazer É... Esses rolinhos que eu comprei separadamente Eu comprei dois Paguei... Acho que R$94,00 se eu não me engano Nos dois Que aí o frete vinha grátis pra mim, né? Os R$54,00 que eu paguei em cada um É, deu cento e pouquinho, se eu não me engano Se eu lembrar, eu vou deixar aqui É... Se eu comprasse um, sairia mais caro Eu comprei dois Bom ou não, meu jovem? Sim, é fácil, hein? Ok Tem sim, galera Dá uma pausa aqui Aí eu comprei dois desses Aí... Um acabou Eu fiz os dois paralama O para-choque E algumas coisas na cabinha E acabou Esse que eu coloquei ontem aqui E usei só um pouquinho Ai, Jesus Esse é um quilo cada um desses aí Pose O que você manda?